Irmãos, eu acho que você deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar sobre esse rapaz que nós lemos, Samuel. E se não leu ainda, deixe-me dizer que não teve ninguém na história como ele. E não teve porquê, ele foi o único que foi sacerdote, juiz e profeta. Elias não foi, Moisés não foi, João não foi, ninguém, ele foi. Que Deus fez na vida de Samuel, Deus não fez na vida de mais ninguém. Foi algo particular, algo pessoal. Foi uma história pronta para ele. Porque é assim, Deus não está escrevendo no coletivo somente, não. Deus está escrevendo no individual. Ele olha para a tua vida e traçou algo a respeito da tua história. Samuel nasceu num período muito complicado da nação de Israel. Que período era esse? Período em que a nação estava vivendo um processo de transição. Eles estavam caminhando, saindo do governo teocrático, onde Deus era o governador do seu povo. E entrando numa monarquia, onde um rei assumiria o trono. Eles estavam caminhando para isso. Tanto que Samuel foi o último juiz. Só que, junto com isso, Israel estava vivendo um período de declínio espiritual. A Bíblia diz que Deus não falava mais. A palavra de Deus era rara. Não se tinha mais visões. Não se tinha mais revelações. Não se tinha mais profecia. Talvez você me ouça e pergunte, Gabriela. Era assim, talvez. Porque talvez não devesse ter templo, não. Ao contrário disso. Tinha um templo. E o templo estava em Siló. Talvez você me diga, tudo bem, tinha templo. Mas então é porque não tinha sacerdote. Ao contrário disso, tinha templo que estava em Siló. E tinha um sacerdote, o nome dele era Eli. E tinha uns filhos de Eli, Ofni e Finéas. Que já tinham assumido as funções administrativas do sacerdote. Talvez você me diga, tinha templo, tinha sacerdote. Mas então não tinha culto, Gabriela. Ao contrário disso, gente. Tinha templo, tinha sacerdote. E tinha culto. Tinha culto, tinha oferta. Tinha tudo. Os rituais aconteciam de maneira correta. Tudo ali no padrãozinho. Sabe, tem culto, tem sacerdote. Tem templo, tem gente trazendo oferta. Tem tudo. Só não tinha Deus. Alguém procurava Deus daquilo. Cadê Deus? Não veio. Alguém olhava para o ritual e falava. Deus vai vir agora. E Deus dizia, não vou. Por quê? Porque os filhos de Eli cumpriam os rituais na hora do culto. Mas quando saiam do culto, eles iam para a porta da tenda da revelação sem deitar com mulheres. Eles cumpriam os rituais na hora do culto. Mas quando acabava o culto, eles roubavam uma parte que era de Deus. Deus então estava olhando para aquele ritual e estava dizendo, esse ritual aí, é só ritual, mas não tem entrega. Olhe para quem está do teu lado e fale para ele, Deus não gosta quando há rituais, mas não há entrega. Não, não, não. Faz uma cara de profeta para ele entender. Eu sei que não existe isso, mas há para dar emoção. Franze um pouco a testa. A profeta de xerém é assim, franze a testa. Feche um pouco o olho na medida. E não olha devagar não, porque não dá emoção. Olha rápido para ele assustar. Olha nos olhos dele e fala, Deus detesta os rituais onde não há entrega. O que estava acontecendo em Israel era, tem ritual, mas não tem entrega. E Deus está dizendo, não vou. Deus estava olhando do céu e estava dizendo, eu estou atrás de uma entrega. Cadê alguém que entrega? Porque quem é entrega não é só em duas horas de culto. Quem é entrega é no culto e fora do culto. Quem é entrega não é entrega só na uma despe. Quem é entrega é na uma despe e quando acaba o congresso. Oh, aleluia. O ritual é acontecendo e Deus dizendo, não vou. Alguém ofereceu o sacrifício e Deus disse, não vou. Alguém deu uma oferta e Deus disse, não vou. Quero uma entrega. Onde é que tem entrega? Cadê uma entrega? Até que em um determinado momento, uma mulher entra no templo e o nome dela era Ana. Aleluia. E ela diz assim, se o Senhor me der, eu te entrego. Oh, Deus que estava só esperando uma entrega disse, é o quê? Ela disse, se o Senhor me der, eu entrego. Eu sinto Deus nessa noite atrás de entregas. Eu sinto Deus nessa casa atrás de jovens que não estão com a camisa só por estar. Que não estão sentados aí só por estar sentados. Mas que vieram de casa dizendo, hoje eu quero poder. Hoje eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Hoje eu quero ser cheio. Deus está atrás das entregas. É macandará baixúria. De gente que roda na igreja, mas que não roda lá fora com o diabo. Lá mandere bacandará vássia. De gente que fala em línguas aqui, mas não fala a língua do inferno lá fora. Deus está atrás de gente que é entrega de verdade. Que roda aqui, mas que quando o pecado bate na porta, ele diz, nem pensar. Eu sou uma entrega. Que é cheio de poder aqui. Mas que quando o diabo oferece uma proposta, ele diz, não quero. Eu sou uma entrega. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele, você não é qualquer um. Você é a aposta de Deus nesse tempo. Não, não, não. Desperta ele. Não, eu sei que eu estou no meio de jovens pentecostais. Eu não estou no meio de gente morta. Eu estou no meio de gente pentecostal. Que sabe o que é poder de Deus. Então pega a mão dessa pessoa e fala para ela. Você é uma entrega. O Espírito te sentou nessa cadeira para dizer, você não é qualquer um. Há uma história de Deus para a tua vida. Só que para Ana entrar no templo, a Bíblia diz que ela morava em Ramatain, Zofim. Era uma terra que ficava, uma terra montanhosa de Efraim. E Siló também ficava no alto. Então Ana, para ir ao templo e entregar, ou dizer, eu tenho uma entrega, eu quero uma entrega. Ela tinha que descer de Ramatain, Zofim. E subir a Siló. Deus só recebe entrega de gente que sabe que para subir primeiro tem que descer. Alá, bacandará, bacchúria. Chega dessa gente que quer cair de paraquedas do nada. Deus está atrás de gente que esteja disposto a descer. Descer, descer para depois subir. Entrega? Quê? Vou te dar, Ana. A Bíblia diz que naquela mesma madrugada, o Senhor se lembrou dela. Está a barriga de Ana crescendo. Está a barriga dela crescendo. E eu imagino Deus dizendo, nasce logo garoto. Só estou esperando você para fazer o que eu quero fazer em Israel. É bacandará, bacchúria. Eu imagino Deus dizendo, anda menino. Estou ansioso pela tua chegada. Porque a hora que você chegar, eu vou marcar uma nação através de você. Ana não sabia. Mas o ventre dela estava gerando alguém que ia marcar uma nação. O garoto nasce. E ela tinha dito, eu tenho que devolver ao templo. Só que ele precisava desmamar primeiro, aproximadamente três anos, por baixo. Era o tempo de desmamar dos meninos. Alguns historiadores acreditam para mais. Só que eu posso afirmar, que por pelo menos três anos consecutivos, Ana não subiu ao templo. Porque ela não queria que o garoto subisse para descer. Ela disse, esse garoto quando subir, sobe e não desce nunca mais. Então para isso, primeiro ele tem que ficar embaixo. Sendo amamentado. Sendo fortalecido. Crescendo. Eu imagino Penina subindo e pensando. Samuel nem vai subir. Mal sabia ela. Que o tempo de espera não significava tempo de estar parado. Ele estava parado, mas com um ano ele era de um tamanho. Com dois ele era de outro. Com três ele era de outro. Você pode estar na fase da espera, mas enquanto você espera, Deus está te fazendo crescer. Olha para quem está do teu lado e fala para ele, olha quanto você melhorou. Fala, tem alguém achando que você está esquecido. Fala, mas você melhorou muito. Você está crescendo. Você está em uma fase de estar embaixo, mas você está amadurecendo. Deus está forjando o teu caráter. Deus está te estruturando. Deus está fazendo você um jovem com experiência. Sabe qual é o nosso problema? Quando eu falo nosso, eu estou me incluindo porque eu faço parte dessa geração. Nós queremos tudo na nossa hora. E alguns, por não terem sido bem educados, aprenderam que podem ter tudo na hora que querem. E esse é o maior conflito quando vem para a igreja. Porque com Deus não é a gente que determina o tempo. Com Deus é Ele que fala, agora é a hora ou agora não é a hora. Estou sentindo uma graça tão forte de Deus aqui. Problema de alguns, é que Deus fala, agora é a hora de fulano e não atua. Aí Ele diz, só fulano, não venho mais. Não canto mais, não oro mais, não visto mais a blusa. Não gostei dessa cor. É macandoribacadaravassa. Não gostei desse hino, não era esse o tema que eu queria. Quem é que disse que é você que tem que gostar? Culto não é algo que Deus dá para a igreja. Culto é algo que a igreja oferece para Deus. Não, não sou eu que tenho que gostar do culto. Não gostei da palavra. Não gostei do louvor. Não tem problema que tem que gostar do Senhor. Isso aqui é para Ele. Isso aqui é para Ele. A glória disso aqui é dEle. Eu estou sentindo Ele aqui. Não é tempo de subir. Eu sei que alguém não vai gostar, mas olha para ele e diz, não é tempo de subir. Não, 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 não. Faz com uma voz de quem entendeu e diz, não é tempo de subir. Fala, mas não fica preocupado. Porque enquanto você está embaixo, tem alguém te alimentando. Enquanto você está embaixo, tem alguém te preparando. Enquanto você está embaixo, tem alguém forjando o teu caráter. Enquanto você está embaixo, tem alguém te lapidando. Quando você subir, nunca mais, você vai descer. Sabe quem era a mãe dele? Ana. Ana não podia gerar. Mas Deus faz assim. Ele adora colocar grandes projetos em terras inférteis. Um lugar onde todo mundo fala, daqui não vai sair nada. Rema, canduri, abarraça. Eita! De um lugar onde todo mundo fala, daqui. Você olha para a tua casa. Você olha para a tua família. Você olha para a tua condição financeira. Você olha para o lugar onde você mora. Você olha para o lugar onde a congregação que você é está inserida. E você diz assim, Senhor, dessa terra aqui não sai nada. Eu vim te dizer parabéns. Você é um grande candidato a viver uma grande história em Deus. Porque Deus adora pegar cenários impróprios. Deus adora pegar pessoas que não podem. Deus adora apostar em gente que não é. Pega na mão dessa pessoa e fala para ela. Deus ama apostar em gente que não é. Gente que não tem. E gente que não pode. Já falei para vocês. Já falei para vocês. Eu vim do canto de xerém. E pensa, eu sempre digo isso. A minha família e meus pais estão aqui. Nós tínhamos tudo para dar errado. Pensa na família de maior miséria. Um histórico de luta e guerra em Xerém. Nós. A gente morava de favor num lugar que a casa era tão úmida que dava cogumelo na parede. Minha mãe já cozinhou broto de bambu. Porque não tinha o que comer. A gente já estudou de favor. Já ganhou material escolar dos outros. E as pessoas olhavam para nós e diziam. Coitada das filhas da aurinha. Deus olhou para aquela terra invértil. Oh. Remakandereva shurriah. Deus está olhando para você agora. E está dizendo. Eu vou apostar em você. Eu vou pegar você do meio do nada. Eu vou pegar a tua história do zero. E vou te surpreender. Eu vou te surpreender. Se tem alguém sentindo o que eu estou sentindo. Dá lugar ao Espírito. É manacão da revança.